Estamos de volta trazendo agora uma notícia que acaba de chegar e que envolve, gente, a influenciadora digital Virginia Fonseca, Nora, do cantor sertanejo Leonardo. Como todo mundo sabe, a influenciadora digital e atual apresentadora do SBT, recentemente anunciou a sua terceira gravidez. Ela, né, já tem duas filhas e agora anunciou a gravidez do seu terceiro filho. Todavia, chega uma notícia divulgada e a gente vai explicar tudo aqui pra você o que foi que aconteceu aí envolvendo o nome de Virginia Fonseca. Trago informações também a respeito da atriz veterana Cláudia Raia. Notícia que entristece, que envolve a artista que sofre uma triste perda. E notícia também que chega, que envolve o jogador de futebol Neymar Júnior. Já aproveito e pergunto pra você o que você acha de Neymar Júnior. E de 0 a 10, qual nota ele merece como jogador? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Pois bem, pessoal, vamos iniciar trazendo com uma informação que envolve o jogador de futebol Neymar Júnior. A gente sabe que Luana Piovani, conhecida por sua franqueza nas redes sociais, não hesita em compartilhar seus pensamentos sem rodeios. Seja por meio de suas redes sociais ou até mesmo entrevistas. Inclusive, em uma recente conversa com o jornalista Noberto Neto, Luana voltou suas críticas e dessa vez acabou detonando o jogador de futebol Neymar Júnior. Questionando não apenas seu desempenho em campo, mas também suas atitudes como figura pública. Piovani destacou que embora reconheça o talento de Neymar e também sua conduta pessoal, não reflete os valores que ela considera essenciais. Ela ressaltou, galera, o trabalho filantrópico do jogador por meio do Instituto Neymar Júnior, mas enfatizou que sua postura como indivíduo deixa a desejar. Sem menosprezar as habilidades de Neymar, Piovani expressou suas preocupações sobre o impacto das ações do jogador na sociedade, especialmente entre os jovens que o admiram. E constratou a conduta de Neymar com a de outros atletas como Cristiano Ronaldo, cujo comprometimento com causas sociais serve de exemplo positivo. Abre aspas, sem desmerecer o talento do Neymar que eu o conheço pessoalmente, ele é amigo do pai dos meus filhos. Ele tem um trabalho muito bonito na instituição dele, que eu conheço, inclusive já prestigiei e aplaudo. Mas a atitude dele como cidadão e como homem não condiz com o projeto social dele? Então não há muita identificação, a palavra tem que condizer com a atitude? Não adianta você ter um projeto social lindo, mas que não condiz com as suas atitudes como ser humano. Então na verdade é o dinheiro dele que está fazendo, bem para aquelas crianças, todas que ajudam. Mas ele não é um bom exemplo. Detonou Luana Piovani, ao citar Ronaldo e mencionar polêmica também em torno de Daniel Alves. A apresentadora ressaltou a importância de modelos a seguir que inspirem, não apenas dentro, mas também fora dos campos de futebol. Mas se você concorda com Luana, deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia gente que chega que envolve a atriz, grande atriz Cláudia Raia, reconhecida por seu talento no cenário brasileiro. A gente sabe que recentemente Cláudia Raia se viu envolvida em uma polêmica relacionada à Lei Rouanet. Um mecanismo, né galera, de incentivo à cultura no Brasil, onde surgiram discussões e críticas, justamente por conta do valor de 5 milhões de reais captados para um projeto artístico específico, né, envolvendo artista. Gerando, claro, polêmica e debates sobre o uso da Lei Rouanet, colocando Cláudia Raia no centro, né, dessa discussão. No entanto, ela não deixou-se abater por tantas críticas de internautas e continuou, como de costume, fazendo suas publicações e interagindo com seus fãs nas redes sociais. O que contribuiu para fortalecer ainda mais esse vínculo, né, tornando uma figura bastante querida e respeitada por muitos. Todavia, gente, artista dessa vez se manifestou bastante entristecida nas redes sociais. De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias caras, Cláudia Raia utilizou as suas redes sociais, dessa vez, para dividir uma triste notícia com seus fãs e seguidores. Contando, gente, que está bastante triste pela perda que acaba de sofrer, dizendo que perdeu o seu fiel companheiro. Abre aspas. Hoje, meu sushi virou estrelinha no céu. Os animais ocupam um espaço único em nossas vidas. São companheiros fiéis. Obrigado, sushi, por nos proporcionar momentos de amor e alegria por tantos anos. Que os anjinhos te guardem na sua passagem. Mamãe te ama muito e pra sempre. Escreveu a artista na legenda da publicação que acabou recebendo, né, bastante mensagens de apoio dos internautas. E notícia, gente, que chega que envolve a influenciadora digital Virginia Fonseca. Conhecida por seu sucesso nas redes sociais, especialmente no YouTube e Instagram, com milhões de seguidores. Onde compartilha conteúdo sobre sua vida, maternidade, beleza e relacionamento com o cantor Zé Felipe. Recentemente, a gente sabe, né, que Virginia deu um grande passo em sua carreira ao estrear como apresentadora do SBT. Seu programa sabadou com Virginia, que estreou com grande sucesso, atraindo uma audiência significativa e gerando muita repercussão nas redes sociais. E a estreia do programa de Virginia no SBT foi marcada por uma crescente audiência, evidenciando a popularidade e o impacto da influenciadora como apresentadora. Conquistando, né, a televisão com seu carisma e talento. E ganhando destaque como uma das novas promessas do entretenimento brasileiro. Vale destacar que, recentemente, a influenciadora acabou preocupando seus seguidores, seus fãs, após, né, justamente, ter sofrido um incidente ao vivo no palco do programa do Domingo Legal, levando um tombo. Todavia, ela chegou depois dizer que foi, né, ao hospital e afirmou, né, galera, que estava tudo bem com o bebê. E agora, gente, chega uma notícia, que inclusive foi divulgada por meio do portal de notícias Areavip, que na manchete publicada pelo colunista César Nascimento, diz o seguinte, abre aspas. Na terceira gravidez, Virginia Fonseca passa por problemas. Vou na doutora hoje. Diz, né, a manchete da publicação, revelando, né, pessoal, mais detalhes dessa notícia. Como a gente sabe, ela está esperando o terceiro filho, após o nascimento da sua caçula, né, a Maria Flor, de um ano e meio. Ela acabou revelando, galera, que, infelizmente, né, um dos pontos de sua cesárea teria inflamado. E o que chama a atenção dos seguidores é que essa inflamação apareceu só agora, mais de um ano e meio depois do nascimento da pequena Maria Flor. Ela publicou uma foto e escreveu o seguinte, abre aspas, relatos de mãe de duas cesáreas e grávida do terceiro filho. Um ponto da minha cesárea inflamou. Vou na doutora hoje e aproveito e pergunto pra ela o que fazer. Escreveu ela nos stories do Instagram. Vale ressaltar que, de acordo com o portal Revista Crescer, o relato de Virginia fez com que muitos dos seus seguidores questionassem se é normal o ponto de uma cesárea inflamar depois de tanto tempo. E, de acordo com o portal de notícias, de fato, é mais comum que esse tipo de complicação apareça logo após o parto. Porém, nada impede, né, que esse processo inflamatório aconteça meses depois, como foi o caso de Virginia. Mas e você, o que acha da influenciadora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que acontece? Adeus.